Música Sentido... Ah, tá assustadinho, né? Tá devendo as autoridades, rapaz? Ê, Chico, não tem jeito pra tu não, né? Nem dormir eu posso mais que tu já vem me perturbar. Mas é sério, esse homem não sabe onde é que tem as pedrinhas, não? As pedrinhas bem redondinhas que é boas pra atirar. Rapaz, tu me acordou pra vir atrás de pedra. Peraí, pedra não tem não, mas tem esse cacete bom pra meter no seu espinhaço. Caba sem vergonha. Ixi, Maria, pra que essa brutalidade todinha só tá perguntando onde é que tem pedra? Você não pode dizer não isso? Tu tá atrás de pedra pra quê? Ei, diabo do meu nojo. Homem, é pra ir caçar com o tenente. Uma manhã de novo, nós foi ontem caçar e deu bom. É o quê? Tu tava caçando com o tenente? E ele não te prendeu não com as mentiras que você conta? Cuidado. É o quê? Tu tá achando que é mentira? Eu posso contar a história do que aconteceu ontem? Eu posso? Bom, pode contar a sua história, mas se começar a mentir, já sabe, dessa vez eu taco no pé do vidro. Homem, foi assim, ontem o tenente disse assim, Chico, bora caçar mais eu lá perto daqueles matos que tem por trás de sua casa. Aí a gente foi naqueles bichão que faz tucu 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 tucu, como é o nome dele? Equilope, pronto, o equilope dele. Aí a gente desceu lá nos matos, aí ele disse, Chico, eu vou levar só essa bicha aqui, ó, mas vou levar dois pentes. Um pra mim e um pra ensinar você a tirar. Aprender a tirar é hoje. Não, pode ensinar o que quiser pra ensinar, mas esse homem não aprende não. Agora mentir, é você que é esse outro, viu? Rapaz, você vai deixar eu contar a história ou vai ficar atrapalhando, bicho de chifre? Deixa eu contar a história logo, rapaz? Vai, continua o diabo. Sim, rapaz, continuando nesse negócio de eu errar o tiro, ele acertar e eu errar. No final do dia a gente tava só com uma bala, ele disse, Vixe, Chico, vamos ter que dormir aqui porque o equilope não vem hoje de noite porque tá tudo escuro. Vamos dormir aqui que amanhã de manhã nós vamos. Aham, eu tô acreditando, eu acredito nesse homem. O dia todo dia foi tranquilo, mas quando a gente foi cochilar que eu tava fechando o olho, eu escuto aquelas rodinhas, tchic, 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 tchic. Diga o que era? Uma onça, Antônio, uma onça. Meu Deus do céu, a cara nem treme pra mentir, ô, caba mentira. Ai, eu digo mais, quando o tenente pegou o bichão dela aqui pra tirar e tinha só uma bala, aí quando a onça ia se aproximando ele ia tirar, diga aí, apareceu outra onça, Antônio. Vixe, maria, duas onça, não era dois jumentos não, ô, caba mentira. Aí o tenente ficou apavorado sem saber o que fazer. Uma bala pra duas onças ele aqui, as onças chegando, quando as onças foi chegando bem pertinho, eu tive uma brilhante ideia. Peguei minha peixeira, botei no chão, peguei a pistola do tenente, né, atirei na peixeira, a bala dividiu e matou as duas onças. Ave maria, chico, chega, me arrepiei todinho. E depois desse susto todinho, quando eu desenterrei ele a peixeira diga aí, o que vem junto? Um pré-á, rapaz, a gente ainda jantou, diga aí, Antônio. Minha diabo pra mentir, como é que tu consegue? E é como eu sempre digo, né, você acredita se quiser. Eu vou lá, tchau. Puxa, dedinho, o rei tá com pau!